Olá, amiguinhos! Hoje é quinta-feira. Vamos marcar com a Tia no seu calendário. Quinta-feira, dia 27, o 2 e o 7 do mês de agosto, o mês 8 do ano de 2020. 20, muito bem! E agora, vamos estourar mais um balão com a tia. Qual balão a tia escolhe? Deixa eu ver, vou escolher esse. Que musiquinha tem aqui? Vamos lá! Opa! Ajudar aí, produção! Vamos ver que musiquinha tem aqui. A música do sapo. Vamos cantar com a tia? O sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta o maninho até porque tem frio A mulher do sapo deve estar para dentro Fazendo um brinde com maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta o maninho até porque tem frio A mulher do sapo deve estar para dentro Que legal! Muito bem! Vocês cantaram bem lindo com a tia, né? Agora vamos para a nossa oração do dia. Vamos lá! Fecha a mãozinha e os olhinhos. Obrigada papai do céu por mais uma quinta-feira A semana está quase acabando. Uma semana muito abençoada Cheio de saúde, de paz e de muitas alegrias. Amém! Agora vamos chamar as tias para nossas atividades. Tchau! Olá garotada! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira. Está chegando o nosso final de semana, tá certo? Mas vamos junto com a tia Micaela e a tia Camila Para mais um conteúdo. Mas primeiro, tira aquela preguicinha Coloca de ladinho, tá bom? E vamos lá junto com as tias. E qual é o conteúdo de hoje, tia Camila? Oi meus amores! Vamos lá para mais um dia Estudando as nossas letras cursivas, não é? Vamos treinar bastante, estudá-las para ficar bem craque nelas E hoje a letrinha é a letrinha H Quem conhece o H? Todo mundo sabe que o H é aquela letrinha que não tem som Não é, tia Micaela? Ele é mudo! Isso, ele não tem som Qual palavrinhas que começam com a letra H, tia Micaela? Você sabe? Sim, homem, hora, hipopótamo Olha, tem helicóptero, não é? E outras palavrinhas também, tá? Mas vamos treinar a escrita, vamos lá? Vamos pegando aí a tarefinha de vocês Vocês podem até fazer junto com as tias Você vai pegar o seu lápis Vai botar assim, ó Vai subir, fazer uma voltinha Descer Faz outra voltinha pra frente Puxa pra cima Faz outra voltinha E desce como um cabinho de guarda-chuva Tá bom? Essa é a nossa letrinha H maiúscula E a minúscula, como faz? Você vai, ó Subindo Faz uma voltinha Desce retinho, tá? Desce retinho E puxa uma perninha Fazendo uma voltinha, ó E fez a letrinha H, gente Nossa, como é fácil, não é? Essa letrinha H Isso Basta treinar na sua casa, tá? Com a folhinha da letrinha H Tá bom? Você vai treinar com a sua folhinha Da sua atividade Repetindo a letrinha H maiúscula E a letrinha H minúscula, tá? Capricha na letrinha Pronto E o nosso próximo conteúdo É do seu livro Aquele Trajeto, tá certo? E a folhinha que nós vamos fazer É pisar e pisar Aqui a tia Micaela tem, ó Um balde da cozinha vermelha E um balde da cor amarela Dentro desse balde vermelho A tia Micaela, ó Tem, ó Um montão de folhinhas verdes, não é? E o que é que tem dentro do balde amarelo? Dentro do balde amarelo Tem um monte de folhinhas, ó Amareladas, não é? Faz um monte de barulho Eu acho que essas folhinhas aqui Elas estão secas, não é? Tia Micaela Isso Ó, essas aqui fazem barulho E essas não fazem Certo? Então, essas são as folhinhas Que a tia Micaela tirou, ó Da árvorezinha, tá? As folhinhas todas verdes E essas são as folhinhas, ó Que já está amarelada Aquelas folhinhas que vão caindo da árvore Que, ó Elas já não têm mais vida, tá certo? Isso Todas as amarelinhas Já são que elas não têm mais vida, tá certo? Então Como vocês vão fazer essa tarefinha? Usando a sua imaginação Você pode criar desenhos com essas folhas, tá? Você pode fazer uma rosa Você pode fazer um pintinho Pode fazer leão Pode fazer várias coisas Usando a sua imaginação Cria aí um desenho bem legal E monta aqui na sua folha do seu trajeto, tá? Aí você pode colocar o nome do seu desenho Que você criou Usando as folhas verdes E as folhas secas, tá certo? Depois disso Coloque o seu nome A data da sua tarefinha, tá? E Um beijo É Capricha E um beijo E até amanhã, tá? Tchau